Olá, eu sou Rosa Hassan, médica do sono aqui do IPQ. Hoje nós vamos falar sobre a importância do sono. Passamos cerca de um terço da nossa vida dormindo. O sono é fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde física e mental. Muito já se conhece sobre a importância do sono e ainda muita coisa vai ser descoberta. Cada vez mais os estudos estão aprofundando e a neurociência e compreendendo as funções do sono para o nosso bom funcionamento do nosso organismo. Eu gosto de dizer que nós precisamos dormir bem para que possamos estar bem durante o dia, para que possamos trabalhar bem, estudar bem, nos sentirmos bem-humorados e felizes. Quem dorme mal tem muitos problemas de saúde. A primeira das coisas de consequências de sono insuficiente são as consequências neurocognitivas e no humor. O indivíduo que dorme pouco, normalmente ele é mais irritado, às vezes mais impulsivo. E sabe-se, conhece-se que os efeitos a longo prazo de privação de sono aumentam muito o risco de depressão. Aumenta também em algumas pessoas a ansiedade. Então, dormir bem ajuda a prevenir problemas de saúde mental. Isso não tem dúvida. Para quem já tem algum problema de saúde mental, dormir bem melhora a evolução da sua doença de base, com certeza. Outros problemas são comuns com perda de sono. Dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, prejuízo na memória, na tomada de decisões. Então, para quem precisa da sua mente clara, para desempenhar funções acadêmicas, estudar, aprender, tomar decisões, ter uma boa noite de sono, é que a gente brinca, tirar o conselho do travesseiro é fundamental. Para que nós possamos ser criativos e tudo mais, o sono é importante. Mas o sono também é fundamental para a nossa saúde cardiovascular, para o nosso equilíbrio do nosso metabolismo e para a nossa imunidade. Hoje a gente sabe que quem dorme pouco, pessoas que dormem menos de 6 horas, tem um risco aumentado de hipertensão e de diabetes. E tem um risco aumentado de morte por doenças cardiovasculares. Então, insônia e sono insuficiente aumentam a mortalidade cardiovascular. Isso já está bem estabelecido na literatura. Outra coisa importante é que dormir mal afeta o sistema imunológico. Então, existem estudos, por exemplo, com trabalhadores de turno e que dormem pouco, e que esses indivíduos tiveram uma prevalência maior de alguns tipos de câncer até, como mama e próstata. Sabe-se que após vacinação, se o indivíduo ficar privado de sono, a vacina pode não pegar. Então, tudo isso é muito claro, a ciência cada dia avança mais nisso. Portanto, eu convido a vocês refletirem sobre isso e cuidarem do seu sono. Organizarem um bom ambiente de sono, terem respeito à sua necessidade individual. Sono é necessário, é fundamental para a sua saúde, não é perda de tempo. Portanto, cuide do seu sono. E quando tiver problemas ou dificuldades, procure ajuda médica. Obrigada.